O Jesus Cristo para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, essa pergunta que Jesus faz aos discípulos, nós sabemos por várias narrações que, tanto de Mateus como Lucas, que coloca essa indagação de Jesus a respeito do que pensa dele. E a resposta é sempre, alguns dizem que tu és João Batista, outros que tu és Elias, ou és um dos profetas. E Jesus devolve agora a pergunta para eles. E vós quem dizeis que eu sou? Essa pergunta que Jesus faz aos discípulos é uma pergunta que se propaga pelos séculos. Porque nós também somos discípulos de Cristo, então a pergunta vem para nós também. Quem é Jesus para mim? No final, Jesus vai repreender a Pedro. Tu não pensas como Deus. E sim como os homens. E dentro dessa resposta de Jesus a Pedro, que começa a repreender Jesus, porque Jesus mostra quem ele é, ele pergunta aos discípulos. Os discípulos, através de Pedro, respondem, tu és o Messias. Então ele mostra quem é o Messias. O que é o Messias? O Messias é aquele que vai padecer, que vai sofrer, sofrer por amor a nós. Já essa resposta de Jesus deveria ser a minha resposta diante da sua pergunta, quem é Jesus para mim? Jesus é aquele que morreu por mim. É aquele que deu a vida por mim. Jesus é aquele que é meu Salvador, meu Senhor e meu Salvador. E isso aí já é o pensamento de Deus. Qual é o pensamento do homem então? O pensamento do homem é sempre querer fugir do sofrimento, por não entender o sofrimento. O pensamento do homem é sempre querer sair com vantagens, podemos dizer assim, não é? Não quero sofrer, não quero ter problemas. Com isso também não quero dizer que a gente deve ir atrás de problemas e de sofrimentos. Nem precisa ir, ele já vem atrás da gente. A questão é como eu convivo com isso. Se vou conviver com o pensamento dos homens, que é o desespero, ou se eu vou conviver com toda essa situação, com o pensamento de Deus, que no seu amor nos deu Jesus Cristo. No seu amor nos deu Jesus Cristo, de maneira que nos dá o sentido do porquê sofrer, do porquê passar por situações, do porquê passar pela cruz. Porque Ele me dá a vitória. Porque Ele me dá a vida. E que Ele diz que a morte não tem a última palavra. E que Ele diz que aqui não vou encontrar o prêmio neste mundo, nas coisas deste mundo, de que vale ganhar o mundo inteiro e vim a perder a vida eterna. Que o pensamento de Deus é esse para mim. Não é o pensamento do homem. Jesus é claro aqui em colocar essa situação e mostra qual é o caminho do discípulo e também se revela ao discípulo quem Ele é. Com isso nós já temos uma resposta. Que a minha resposta é como a resposta de Pedro. Tu és o Messias. Tu és o ungido do Senhor. Tu és o Cristo. É a profissão de fé de Pedro aqui que se torna também a profissão de fé da igreja. A igreja que diz Jesus é o Cristo, o Salvador. Jesus é o Verbo Encarnado. Jesus é o Ressuscitado que passou pela cruz. Esse é Jesus. Jesus não é uma fantasia. Jesus não é um psicólogo. Jesus não é um empresário. Jesus não é um revolucionário. Jesus é o Filho de Deus. O Cristo, o Salvador. Ponto e basta. Não adianta queremos inventar coisas, pensamentos, situações a respeito de Jesus. Porque isso é o pensamento dos homens. Para os homens, Jesus é tudo menos Jesus. No dizer dos homens, quem eu sou? Ah, tu és João Batista, tu és Elias, tu és um dos profetas, tu és qualquer um, menos tu mesmo. Ainda hoje é assim. Você vai em qualquer instante de autoajuda, está lá quem é Jesus. é tudo, é uma despersonalização de Jesus. E assim foi, durante muito tempo, a igreja combatendo certas heresias a respeito também de Jesus. e queriam desfazer. Jesus não é Deus. Jesus é só homem. Não, Jesus não é homem. Jesus é só Deus. E por aí vai. E a igreja, baseada na fé de Pedro, no que Pedro professou, diz, Jesus é o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aquele que se encarnou, o Verbo encarnado, o Cordeiro de Deus, o Salvador do homem, o meu Salvador. Com essa profissão, não tem como eu me deixar ser levado pelos pensamentos dos homens. E sim, pela vontade de Deus. Porque o pensamento de Deus, não pensas como Deus, então o pensamento de Deus é que o Filho do homem deveria sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de três dias. Esse é Jesus. Esse é aquele que, com certeza, eu posso dizer, com toda certeza, este é o meu Salvador. Este é o meu Senhor. Esse é aquele que dirige a minha vida, em quem eu entrego a minha vida. em quem eu confio a minha vida. E tudo o que me envolve, eu coloco nas mãos de Jesus. Uma atitude assim, evita que eu me deixe levar por pensamentos mundanos. Então, peçamos ao Senhor essa graça. A graça de não me deixar ser levado. e lembrando que é sempre a continuação daquilo que meditamos antes, não é? levar por esse fermento que é a hipocrisia, que é a mundanidade. os discípulos de Cristo devem entrar nessa lógica de Cristo, que é passar pela cruz. Passar pela cruz. Todos nós, como discípulos de Cristo, devemos passar pela cruz, porque a cruz salva. E porque depois da cruz vem sempre a glória, a ressurreição. E o Senhor nos conceda essa graça, a graça de compreender, a graça de não ter medo, a graça de não se deixar levar por nossas paixões ou lógicas mundanas, mas se deixar levar pela vontade de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre. Amém.